Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Panocchia, coach de vida financeira. Eu sou a Cris Liotia, instrutora de yoga e terapeuta trans, pessoal. E nós estamos aqui hoje para convidá-los a participarem da Feira Alternativa de Lisboa, onde nós vamos apresentar uma palestra sobre o dinheiro e o seu real propósito. Você vai compreender as fases da vida financeira, como você caminha por essas fases de evolução, como a sua história de vida, suas emoções e suas crenças limitadoras interferem na forma como você lida com o dinheiro hoje. Então, e através dessas crenças limitadoras que nós vamos trazer aqui o recurso da terapia transpessoal como forma de acedermos à origem dessas crenças, à aceitação e ressignificação, para que novos padrões mais saudáveis possam surgir a partir daí. Então, a partir deste momento, nós temos aqui a oportunidade de convidá-los a saber um pouco mais sobre o tema. Esperamos por vocês no dia 8 de setembro, às 18 horas, na Feira Alternativa de Lisboa, no Inatel. Não faltem! E aí